Cara, eu vou te falar com você uma coisa, se eu fosse o Arrascaeta, eu falava assim, Carlos Alberto, eu retiro a caneta que eu te dei, porque eu nunca vi uma caneta render como está rendendo. Com certeza também é absoluto, o Carlos Alberto está aproveitando o momento e está surfando a mídia em cima da caneta, que ele tomou o Arrascaeta. Porque não é possível, todo dia a caneta com o Arrascaeta, a caneta com o Arrascaeta, Carlos Alberto falando besteira, 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 besteira. Ontem ele participou de um programa de podcast aí do GV, Getúlio Vargas, que na verdade é o apresentador do programa que o Carlos Alberto participa, porque no programa ele é coadjuvante, assim ele foi a vida inteira, coadjuvante. Ele se apega naquele título que ele tem lá de Mundial e de Champions, mas você era reserva, Carlos Alberto. Sim! Cara, na minha opinião você foi bom de bola, cara, você foi muito bom de bola, se você jogasse hoje, na minha opinião você era titular da seleção brasileira. Mas você era reserva daquele time do povo, do campeão, cara. Você era reserva, você era coadjuvante. O Arrascaeta é protagonista. O Arrascaeta é simplesmente o maior gringo da história do Flamengo, se não da história do futebol brasileiro. Aí você me participa do podcast e fala, mas o Arrascaeta no Cruzeiro era reserva e no Flamengo começou como reserva. Você tá de sacanagem, cara. Aí pra piorar, pra piorar a coisa, você fala, abre aspas para o que disse o senhor Carlos Alberto. Abre aspas, mano. Tu viu como o meu pé esquerdo chega nele? Se aquela poissada pega, ele ia virar o saci pererê. Sim, porque na hora que o Arrascaeta caneta ele, ele deixa o pé mesmo. Aí ele fala que foi pra pegar o Arrascaeta. E que se a poissada pega o Arrascaeta, ia virar o saci pererê. Um camarada que, ex-jogador de futebol, iria quebrar a perna dos principais jogadores de futebol do mundo. Numa pelada, num jogo beneficente. Cara, você tem titica de galinha. Mano, agora eu quero falar de você que não, Carlos Alberto. Senão o YouTube vai me dar strike. Mano, você merece tomar uns tapas na orelha, bicho. Ô cara vagabundo você, Carlos Alberto. Você é um porqueira, rapaz. Aí o Arrascaeta vai lá e comenta, né? O bom do tempo é que ele coloca as pessoas no seu devido lugar. Isso. O bom do tempo que colocou você no seu lugar, Carlos Alberto. O que é o seu lugar? Coate e juvante. O que é o seu lugar pequeno? O que é o seu lugar minúsculo? O que é o seu lugar? Um ser humano que chegou num nível, que não tem condições de caminhar com as próprias pernas, e daí tem que pegar a mídia em cima de um craque gringo do Flamengo, porque foi cadetado ainda. Porque tomou uma caneta, cara. Então, Carlos Alberto, na boa, cara. Na boa. Na boa. Esquece o Arrascaeta. Esquece o Flamengo, cara. Pelo amor de Deus, cara. Gente, se inscreve no canal. Eu até esqueci de pedir. Dá essa força pra gente aí. Não se esqueça do principal. Mendão é show. Mas Deus, Deus é mais. Amém. Amém.